Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo de apostas, dessa vez na temporada de outubro de 2024. Eu comentei mais de 50 animes nos guias que eu fiz pra vocês, mas obviamente não dá pra assistir isso tudo. Então quais desses animes aí eu acho mais promissores? Nesse vídeo aqui eu vou comentar isso pra vocês. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem aí mais de 900 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do Plus, é onde você tem acesso a mim o dia inteiro, e é uma comunidade muito legal que se formou lá também. E o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que eu divido aqui por gêneros, os animes com mais potencial pra romance, os animes com mais potencial pra quem quer muita ação. Não vale continuação, continuação roubada, você já sabe pelas temporadas anteriores o que fez mais sucesso, e aí o que vai ter mais hype nessa, tipo Rezir, Obleach, etc. Então o foco aqui são novos animes. Começando aí com o Blue Box, que acompanha um cara que joga badminton, e tá apaixonado por uma garota que é o as do basquete do colégio dele. E esse cara é muito sortudo, porque devido a uma situação no começo da história, ela vai morar na casa dele. Então mais chances que isso é impossível pra ele se aproximar dela, né? Só que tem uma outra garota, que tá envolvida com ginástica artística, que é apaixonada pelo protagonista também. E eu já tomei com pena dela antes desse anime começar. Porque é basicamente aquela garota feita pra sofrer. Ela tá apaixonada por um cara que gosta de outra. Um F em respeito dela, por favor. De qualquer forma, você já deve ter notado pelo trailer, tá muito bem feito esse negócio. Saiu inclusive rumores aí de que tão dando muita prioridade a esse projeto. Olha, tá parecendo mesmo, porque tá mega caprichado. A produção dizem que tá muito adiantada também. E tem também rumores aí de uma fonte que geralmente acerta de que vai ter 20 e tantos episódios. Então, um anime longo, produção adiantada, tá muito bem feito visualmente, tudo muito bonito. Geralmente, quando o design tá caprichado assim, bem detalhado, como eles fizeram, aí não tem muito movimento, né? Olhem isso. Tá vendo? Tá bem feito! Então tem muito esporte, vai ter muito movimento, e aparentemente vão caprichar nisso também. Pode ser propaganda enganosa, claro. E aí quando começar, tem muito quadro estático, e essa aí dar umas poucas cenas de movimento. Tomara que não seja por esse lado. Inclusive, o mangá é bastante elogiado. Só que o pessoal falava que o problema é que precisaria de pelo menos duas temporadas pra chegar numa parte muito interessante da história. Porque o romance, embora avance, não é aquele rápido pra caramba. Bom, deram exatamente isso. Ao invés de duas temporadas, deram 20 e tantos episódios. Possivelmente deve dar pra chegar nessa parte aí que o pessoal tanto comenta. Talvez até eles deram tantos episódios porque querem chegar nessa parte. Tá com um bom diretor, tá num estúdio ok, que tá caprichando na produção aí, tá acima da média até pra esse estúdio. Vai ter muitos episódios, o mangá é bem elogiado, tem tudo pra dar bom. E tem uma mistura interessante aí de romance com vários esportes diferentes. Ao invés de focar em um só. Então com certeza recomendo aí darem uma chance quando esse anime estrear. E falando em anime bem feito, esse aí, da assassina que vira empregada do protagonista, parece bem interessante também. A história é basicamente isso que eu falei. O protagonista, devido a uma situação aí do começo, acaba contratando essa assassina como empregada dele, pra casa dele. E defendeu o protagonista. Ela vira meio que a guarda-costas dele também. Só que ela é muito exastrada, ela é péssima com serviço doméstico. Mas ela vai tentando. E bom, parece que vai ter um desenvolvimento de personagem e tal, porque o protagonista vai começar a mostrar pra ela o outro lado da vida e tal, já que ela foi criada como assassina e tudo mais. Então ela tem uma visão meio diferente das coisas. E tá mais que descarado por esse trailer, eles vão se aproximando ao longo do tempo. Ela cora pra ele toda hora. Tem um bando de coradas. Então não parece aquele arena e nada aí. É só ela mesmo, no caso de interesse romântico pra ele. E bom, tem cenas bonitinhas e tal. Tem essa aí, por exemplo, os dois na cama. No caso vocês estão vendo a cena aí, tá? Não parece bobagem não. Quer dizer, eu não sei o que acontece depois disso não, mas pelo menos essa parte aí tá só bonitinha. O diretor é excelente, é o de Summertime Render. Ele também já dirigiu um anime de comédia romântica, então tem experiência no assunto. O anime foi Komi-san, no caso. Então não acho que ele vai ter problema nenhum com essa história. Ele tem bons contatos também. Então olha, esse aqui tem o potencial de ser divertido. Não esperem aquela história fantástica, mas pra quem quer uma comédia romântica levinha e com o diferencial do protagonista tá em romância aí com uma assassina que virou empregada dele, o que deve gerar inclusive uma ceninha de ação de vez em quando, como o próprio trailer já mostra, pode valer a pena dar uma chance. E esse aqui eu já li o mangá. A história é basicamente o protagonista, com três garotas disputando ele, pra ver com quem ele vai casar, porque ele vai pra um templo no começo da história, ele é adotado pelo pessoal do templo, porque ele perdeu os pais, e a condição pra que ele fique lá é que ele case com uma das herdeiras, uma das três irmãs. E aí tem aí a mais velha, tem a com a mesma idade dele, e tem a mais nova. Até aí não tem grande novidade, tem outras histórias parecidas com isso. Só que o autor pegou e botou sobrenatural na bodega. Eu não vou expoilar o que exatamente, mas é só pra tentar dar um plus aí do porquê você deveria dar uma chance. É porque você acha que vai ser aquela comédia romântica padrãozona, basicamente só as garotas disputando ele e tal, e ele tendo que escolher uma delas em algum momento. Mas tem mais do que isso. Tem os mistérios aí ligados à sobrenatural, que começam a acontecer com o protagonista, e tá ligado às garotas também, que é muito interessante, você fica desesperado com a resposta. Foi o que eu mais gostei desse mangá. Quando eu comecei a ler, ah, legal e tal, tem umas cenas bonitinhas aqui e ali, e tem umas cenas muito legais, nesse sentido, no mangá, aquelas cenas, no caso, de quadro grande e tal, que impressionam, que você imaginaria um negócio todo fluido, e tá o cabelo mexendo e tal, o vento dentro do anime, mas aí tá tudo meio estático, o cabelo meio travado, mexendo na cena aí, e eu esperava mais honestamente. Mas não tá ruim. Os detalhes são direitinho e tal, e o diretor é muito bom com comédia. Então a parte de humor tem bastante comédia, ele deve se dar bem. A questão é como ele vai lidar com a parte mais do romance mesmo, porque tem desenvolvimento do romance sério aqui também. Tem uns dramas, tem o sobrenatural, como eu falei, que é o que mais vai te deixar ligadão na história. Vai acontecer os negócios com o protagonista, que muita gente vai ficar desesperada por respostas. Inclusive, alguns talvez não aguentem esperar os próximos episódios dos animes, vão pro mangá pra descobrir as respostas. Mas eu acho que é o que mais vai atrair, surpreender, por causa de quem vai assistir esse anime. Espera só a comédia romântica normal, e aí, ó, tem esse elemento aqui que eu não esperava. Então tem uma chance aí, que é uma história divertida, e tem umas heroínas muito carismáticas. Já pra quem busca muita ação, tem duas opções, que eu acho bem promissoras aí pra temporada. Uma delas é essa aí, esse é um anime original, ele já teve uma OVA anteriormente, de 20 minutos, em 2018, pareceu um beta teste, e aí depois aprovaram um anime longo, aparentemente. E vai sair aí essa temporada. Então não tem como prever como vai acabar a história, nada, o roteiro foi criado diretamente pra animação. E bom, a história acompanha um garoto, que acaba se envolvendo aí com um objeto vindo do espaço, e esse objeto faz um pacto com ele, e dá um braço robótico e poderes pra ele. E ele começa a usar esses poderes pra lutar contra outras pessoas que também ganharam habilidades aí de outros objetos, e tão usando essas habilidades pro mal. E tá mais que descarado pelo trailer, ele vai fazer parceria com essa garota também. Então sim, vai ter romance na história. Não que seja o foco principal, mas esse aspecto tá envolvido. E caramba, tá muito bem animado, tem um bando de sequências fluidas, já soltaram vários trailers desse nível aí, então não parece que é uma propaganda enganosa, só tem umas ceninhas aqui e ali, legais, que eles tão colocando tudo no trailer. A produção, na verdade, desse anime parece mega adiantada. Então a gente pode estar tudo pronto até, inclusive. Não tô garantindo isso, mas não é uma possibilidade. O ponto é que tá cheio de cena muito bem feita, parece que vai ser um anime mega movimentado, e é bem aquele show-nenzão também, com sangue nos olhos, aparentemente. O estilo, pelo menos o trailer, dá a entender isso. E como é um anime original, é bem provável que tenha um final fechado. A diretora também é a criadora da história. Ela com certeza quer que faça o maior sucesso possível, já queria alavancar a carreira dela, que um anime que ela criou a história e dirigiu fez muito sucesso. E bom, tem outra coisa que pode ajudar esse anime aqui a se dar muito bem. Ele tem o compositor de Attack on Titan e o aprendiz do compositor de Attack on Titan. Os dois estão envolvidos nessa produção. E caramba, a trilha sonora, dá pra ouvir pelo trailer, tá muito boa. Inclusive, a ending também é do Sawano, dá pra ouvir ela nesse trecho aí. Tá muito boa. Não mistura em trilha sonora com ending open. Não necessariamente tem a ver, mas nesse anime específico, o cara que tá fazendo a composição da trilha sonora também tá envolvido na ending. Então um anime mega movimentado, bem animado, com um pouquinho de romance e uma excelente trilha sonora. Tem tudo aí pra dar bom. Mas se vai dar mesmo ou não, a gente vai ter que esperar começar pra descobrir. E bom, o anime mais esperado, provavelmente, da temporada, dentre os novos animes tirando continuações, Dan Dadan. Esse aí é bem famoso, é uma obra da Jump. E bom, ela acompanha um cara que acaba se envolvendo com o sobrenatural junto a uma garota que ele conhece. E depois disso, ele acaba possuído por uma assombração que acaba dando poderes a ele pra lutar contra outras assombrações. De qualquer forma, a história vai acompanhando esse casal, lutando aí contra várias ameaças sobrenaturais. A garota é extremamente carismática, é muito fácil gostar dela, então ela já deve vender muito fácil o primeiro episódio. O protagonista, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, ele evolui e melhora, com certeza com o tempo, mas não é aquele protagonista que vai dar orgulho logo de cara, então já vale avisar isso pra não criar expectativas erradas. Então mesmo se você não gosta do protagonista no começo, calma que ele melhora. E a garota já é legal desde o começo. E tem outro aspecto dela que vai ser meio que um twist no primeiro episódio, então eu não vou comentar nada sobre isso aqui, mas que também deve chamar a atenção, com certeza. E embora o diretor seja um incógnito e ele nunca dirigiu nada sozinho, o trailer já deixa bem descarado que a produção tá muito acima da média. Até porque o estúdio que tá fazendo só entrega animações muito fluidas. E esse anime não tá diferente, é um bando, sequências bem animadas, fluidas pra caramba, os designs foram um pouco simplificados em comparação ao original, mas fora isso, parece uma excelente adaptação. E tem uma das evoluções de transformação mais legais que eu já vi, porque começa assim, vai pra isso depois, e depois eu não vou expor lá, mas tem um outro estágio dela. Então essa transformação, isso vai melhorando com o tempo. A primeira vez que eu vi a transformação dele, eu, nossa, vai ser isso? Porque toda vez que ele se transformar, é feio pra caramba. Só que aí o autor foi conseguindo trabalhar isso e se tornando um negócio legal, até interessante. E bom, a pegada dessa obra é um pouco diferente. Pra quem tá acostumado com shonen padrão, isso não é um shonen padrão. Imagina, hein, Chan Salman da vida. É diferentão, não é? Esse aqui não é igual a Chan Salman, mas é naquele estilo de que foge dos padrões e clichês de um shonen normal, de batalha. Então tem muita luta, tem muito movimento, é divertido pra caramba, mas tem várias coisas esquisitas também. E tem muito mais foco em Yeti que um shonen normal também. Então esperem muito fanservice. Inclusive, eu fiquei na dúvida se não iam censurar várias coisas, mas esse estúdio não tem fama de censurar nada. Então o que tá no original, eles devem colocar na tela. Então, pra quem curte um anime bem movimentado, bem animado, uma heroína muito carismática, um protagonista que evolui, e uma quantidade de romance fanservice bem acima do normal, pode valer a pena dar uma chance pra esse. E bom, agora os extras. Esse aí é outro interessante pra ação, embora eu não ache que ele vai ser tão bem animado, não parece pelos três, as equipes, etc. Mas ainda assim, não é aquele protagonista overpower. Ele nasceu até com uma habilidade que não é muito forte, mas ele decide compensar isso montando um grupo e usando estratégia e inteligência, pra tentar criar um grupo que equivalha, basicamente, a um herói nesse mundo. Que ele consiga feitos dignos de um herói. Então, pra quem busca aquele protagonista que tem que usar mais a cabeça e não é overpower, esse aí pode ser interessante. Pra quem curte Eminence in Shadow, esse aí é uma opção interessante. É basicamente um bando de waifus em volta do protagonista e também envolve mal entendidos. Ele fica tentando se aposentar e se livrar dessa vida perigosa e elas arrastando ele pras missões mais doidas que tem. Outro aí pra quem busca waifus é esse aí, um dragão reencarnado como humano e ele vai tendo várias aventuras aí pelo mundo junto a várias garotas que vão se apaixonando por ele. E falando em apaixonar, tem romance também pra quem quer um romance adulto. Tem desses dois aí que são meio que obrigados a fingir que vão se casar porque senão eles podem ser mandados pra Sibéria. E obviamente eles vão se apaixonar ao longo do tempo. O interessante aqui é que o mangá já foi finalizado então se eles derem 20 e tantos episódios talvez depois desse anime aí tenha um final fechado. Ou pode ter várias temporadas também planejadas. É uma possibilidade. Pra quem busca um romance mais voltado ao público feminino tem esse aí onde a ironia principal é colocada pra casar com um gangster e vai ter umas serinhas bem pesadas aqui ali com o gore aparentemente na história. Ao mesmo tempo que a ironia principal tem uma personalidade bem forte também. Pra quem curte seinen essa história aí do garoto na idade média tentando aprender sobre física e ciência sem ser queimado vivo por heresia pode ser interessante. Pra quem quer drama não tem tantas opções esse aí da esposa do cara que reencarna seria uma delas. E tem esse aí também mas esse parece um drama mais com humor. A vantagem é que é um anime original então não tem como prever o que vai sair pro bem e pro mal. Mas é basicamente de um cara que é dado aí que só tem mais dois anos de vida e ele tá bem depressivo até que encontra um pessoal aí que apresenta pra ele a pescaria. E aí ele começa a se envolver com isso e com esse pessoal aí também que ele vai virando amigo. E bom pra quem quer um negócio mais macabro terror mais precisamente tem uma obra muito esperada aí dessa temporada que é um clássico aí do Junji Ito que é um mangaka um caso de terror japonês muito famoso e bom essa obra aí tem produção há mais de cinco anos. E são só quatro episódios. Só que ela tá sendo feita de uma forma muito estranha em preto e branco pra começar. Então alguns vão até pô pra ver em preto e branco eu vou pro mangá. Pois é mas o mangá as coisas não se mexem não tem dublagem então tem umas vantagens aí também. De qualquer forma eles decidiram pra essa abordagem aí o diretor no caso desse anime é bastante autoral ele tem realmente maneirismos ele gosta no caso de experimentar então é meio que o diretor perfeito pra um anime muito estranho pra ser bem honesto. E esse aí é um essa história é muito muito doido eu já tinha lido o mangá faz um tempo. A história começa com um mistério suspense já que o protagonista e a namorada dele tão numa cidade onde tem várias coisas estranhas acontecendo e tudo à volta de espirais por causa das formas mais malucas acabam envolvendo espirais seja o tempo as casas as pessoas tudo envolve espirais de alguma forma cada vez mais nessa cidade a um ponto aí que começam a acontecer alguns eventos muito bizarros então esperem umas imagens bem fortes coisa parecida com isso embora como tá preto e branco talvez não fique tão forte assim quanto ficaria colorido mas é uma história fechadinha aí que vai ser adaptada em quatro episódios desse casal tentando descobrir o que que tá acontecendo nessa cidade se você gosta muito de terror ou gosta muito do Junjito pode valer a pena dar uma chance até porque a gente não tem muitos animes de terror é um negócio relativamente raro mas a gente tem muitos e secais geralmente só que essa temporada não essa é uma rara temporada onde reduziu pra caramba a quantidade de secais não quer dizer que isso vai ser um padrão a partir de agora mas uma temporada ou outra vai ter menos então pra quem adora esse gênero e muita gente adora você só tem uma opção dessa temporada que é esse anime aí Hitoriboti inclusive é um secai relativamente conhecido o mangá dele tem uma tonelada de capítulos e é um secai bem normal o protagonista com os amigos dele é transportado pra um mundo de fantasia ele é o último a chegar nesse mundo de fantasia e aí o deus tava dando poderes a todo mundo que chegava lá avisa ele que restou só os piores poderes dos outros os amigos dele já pegaram mas pelo menos ele consegue convencer esse deus a dar todos os poderes ruins que sobraram pra ele então ele ganha várias habilidades diferentes que não são overpower mas que ele vai conseguindo usar pra se virar nesse mundo e vai seguindo a história a partir daí com ele tentando sobreviver nesse novo mundo que ele chegou e obviamente vai dar em harém eu acho que esse visual já deixa mais que descarado isso a outra opção de secai seria esse anime por exemplo mas ele é aquele padrão da garota que vai pro mundo de um jogo na verdade vira vilã dentro do jogo e tal não quer dizer que vai ser ruim mas ele não costuma atrair tanto público então pra quem busca o secai padrãozão e adora esse tipo de anime é esse a única opção que você tem outro aí que pode valer a pena dar uma chance é esse aí do maô que renasce em um mundo futurista e ele tem que se adaptar a esse novo mundo que ele quer dominar ele parece lembrar um pouco o hataraku maosama claramente vai ter comédia misturada com a ação ao mesmo tempo tem os diferenciais aqui por exemplo o mundo é muito mais futurista e o maô aí vai ter que se adaptar e como sempre vai ter várias continuações segue aí algumas das mais esperadas o novo Dragon Ball é bastante discutível se conta como continuação ou não ele se encaixa mais como spin-off já que ele se passa antes de Dragon Ball Super que foi realmente uma continuação e se passa depois de Dragon Ball Z então de Dragon Ball Z ele é uma continuação só que é antes de uma coisa que já foi continuação da série que é Super ou seja ele não vai poder ter grandes eventos aí nada que afete de verdade a história porque senão afetaria a cronologia de Dragon Ball Super então vai ser praticamente como um filme só que em muitos episódios vai ser uma historinha fechada começo, meio e fim e os fãs podem se divertir e tal mas não vai afetar muito você assistir ou não vai ser opcional e bom gente é isso comentem o que vocês estão mais esperando pra essa temporada e eu fico por aqui se gostaram do vídeo deem um like compartilhem se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda apoiem o canal quem puder vire membro e eu vejo vocês no próximo vídeo vídeo tchau 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 tchau